Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos 7x mais 12 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos utilizar aqui o método tradicional, conhecido como fórmula resolutiva da equação polinomial do segundo grau ou fórmula de Bhaskara. Consiste, primeiramente, em determinar os valores de a, b e c, os coeficientes dessa equação polinomial do segundo grau. O valor de a corresponde ao coeficiente do termo em x², como aqui não vemos esse coeficiente, na verdade, ele vale 1. Então, temos aqui 1x², o a vale 1. Ok? Agora, o b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 7. Vamos anotar. Prontinho! O c é o termo independente de x. Neste caso, ele vale 12. Ok, professor. Agora, eu já sei que, neste caso, o a vale 1, o b vale menos 7 e o c vale 12. O próximo passo, professor, eu já sei, é calcular o valor do delta. Só que eu não lembro como é que é a fórmula, professor. Calma, eu vou te ajudar. A fórmula do delta é assim. b² menos 4 vezes a vezes c. Professor, é sempre assim? É sempre assim. Professor, e esse 4 aí? Esse 4 é da fórmula, ele sempre está presente, ok? Beleza, professor. Vamos aplicar. Vamos lá. Neste caso, o b vale menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses, desse jeito. No caso, temos b², então, menos 7². Esse menos 4 é da fórmula, eu vou repetir bem aqui. Ele aparece multiplicando o valor do a, que no caso é 1. E devemos multiplicar também pelo valor do c, que no caso é 12. Professor, então, basta calcular o valor dessa expressão numérica do lado direito dessa igualdade aí, que você vai saber o valor do delta, né? Exatamente. E para continuar, vamos olhar para essa potência aqui. Temos aqui, menos 7², tá? Esse menos 7 está entre parênteses, tá bom? Então, o que significa calcular menos 7 assim, entre parênteses ao quadrado? É uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 7 vezes menos 7, ok? Professor, é muito fácil. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 7 vezes 7 é 49. Então, o resultado é mais 49, ou só 49 mesmo. O quadrado de menos 7 é 49, eu vou escrever bem aqui. Para continuar, eu posso realizar essas continhas aqui, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, todo o número multiplicado por 1 é ele mesmo. E eu ainda tenho que multiplicar por 12, né, professor? Exatamente. Então, vou escrever o 12 bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Prontinho, vamos em frente. Professor, eu posso fazer assim, ó, 49 menos 4? Não, você não pode, porque a prioridade é da multiplicação. É mesmo, professor, eu lembro disso. Então, o que é que eu vou fazer com 49, professor? Ou você vai apenas repetir. Vamos repetir o 49 aqui, e vamos realizar primeiro esta multiplicação. Menos 4 vezes 12. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. O 12 está sem sinal, ele é positivo aqui, ó. E o 4 é negativo. Então, ó, menos 4 vezes 12. Sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 12, professor, é fácil, dá 48. Para concluir, basta fazer essa quantia de menos. 49 menos 48 é igual a 1. Professor, esse trabalho todo para encontrar 1 como o valor do delta? Exatamente. Tudo normal. O valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau é 1. O delta também é conhecido como discriminante, né? Então, vamos em frente. Qual é o próximo passo, professor? O próximo passo é usar, de fato, a fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Como que é essa fórmula, professor? Vamos lá. Para calcular os possíveis valores para x, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. A gente escreve 1 traço de fração. O denominador é o dobro do valor do a, ok? E o numerador é o oposto do valor do b. Uma vez a gente soma, outra vez a gente subtrai o valor da raiz quadrada do delta. Por isso que a gente calcula o delta primeiro, né, professor? Exatamente, porque a gente vai precisar bem aqui, ok? Então, como é que vai ficar neste caso aqui? Vamos ver. Eu vou escrever aqui o oposto do valor do b. Neste caso, o b vale menos 7. Qual é o oposto de menos 7? Ah, professor, aí é 7. Então, eu vou escrever bem aqui. Uma vez eu vou somar e na outra vez eu vou subtrair. E em seguida eu vou escrever a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, eu vou escrever 1 bem aqui. Pois, uma vez 1 é 1, né? No denominador temos o dobro do valor do a. Neste caso, o a vale 1 e o dobro de 1 é 2. Eu vou escrever bem aqui. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma quando a gente somar e a outra quando a gente subtrair. Acompanhe comigo. 7 mais 1 é igual a 8, ok? 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, uma das soluções é o número 4. Agora, vamos calcular o valor da expressão utilizando aqui esse sinal de menos. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a outra solução é o número 3. Temos, neste caso, duas soluções diferentes. Vamos escrever agora o conjunto solução. O conjunto solução será composto pelos números 3 e 4. Eu vou escrever bem aqui. O que isso significa, professor? Isso significa que, nesta equação aqui, se você olhar para a expressão que nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade, substituir a letrinha x aqui e aqui pelo número 3, você vai obter uma expressão numérica cujo valor realmente será 0. Nesta equação polinomial do segundo grau, observando a expressão que temos aqui do lado esquerdo da igualdade, substituindo a letrinha x pelo número 4, você vai obter uma expressão numérica cujo valor será mesmo 0. Agora, aqui, se você substituir a letrinha x por qualquer número que não seja 3, que não seja 4, o valor não será 0. Então, 3 e 4 são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Professor, quer dizer que, se eu quiser testar, basta eu substituir a letrinha x pelo número 3, por exemplo, eu vou ter uma expressão numérica cujo valor vai ser 0? Exatamente. Você também pode fazer a mesma coisa com o número 4. Se você testar qualquer outro número que não seja 3, que não seja 4, o valor da expressão numérica correspondente aqui ao lado esquerdo da igualdade, uma vez que você substitua a letrinha x por outro número que não seja 3, que não seja 4, o valor da expressão numérica não vai ser 0. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Ah, se você entendeu, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. 6x² menos 5x menos 34 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho